Na semana passada, um assunto que ficou muito em discussão foi a questão daquele suposto ataque ao hospital, né? Então, o que todos os jornais do mundo praticamente fizeram? No primeiro momento, houve ali a notícia da explosão no hospital e o Hamas soltou uma nota, não sei de que forma que eles fazem isso, avisando que havia 500 mortos depois de um ataque israelense ao hospital lá em Gaza. Todos os jornais compraram essa versão, noticiaram aqui no Brasil, no mundo inteiro e, com o passar do tempo, no primeiro momento, Israel disse olha, estamos investigando aqui o que aconteceu e as imagens foram aparecendo, as investigações foram feitas e, no final das contas, tudo indica que foi o próprio foguete, um míssil de Hamas, que não chegou até o seu alvo final e caiu no hospital dentro da própria Gaza, ou seja, toda aquela narrativa, toda aquela notícia que foi espalhada no primeiro momento de um ataque que foi muito criticado por parte de Israel matando 500 civis que estavam internados no hospital pouco tempo depois, isso ficou provado que não foi feito a partir de Israel. E aí você viu muito pouco da mídia se desculpando ou esclarecendo isso da forma, com o mesmo espaço que deu no primeiro momento. A gente tem uma notícia do New York Times admitindo esse erro e dizendo, olha, levamos muito a sério ali uma informação que veio de um grupo terrorista, afinal de contas. Então, tem até uma reportagem aqui da Revista Oeste, New York Times admite que se baseou demasiadamente em fontes do Hamas. E o engraçado é o seguinte, quando surgiu lá atrás também aquela informação, terrível a informação das crianças que tinham sido mortas pelo Hamas, cerca de 40 crianças, se não me engano, bebês, algumas degoladas e tudo mais, toda a imprensa exigiu provas por parte de Israel. Não, cadê as fotos? Cadê os relatos mais aprofundados para eu poder confirmar essa informação? Então, houve muita descrença quando aquela informação apareceu no primeiro momento. Já nesse caso aqui, como a informação veio do Hamas, aí não. Ninguém se questionou, todo mundo deu a notícia na hora e aí só depois os fatos realmente vieram à tona. Aí tem uma reportagem do Wall Street Journal com toda uma reportagem mostrando ali as imagens, fazendo uma análise de vídeo, para chegar a essa conclusão que realmente foi um míssil que falhou em direção a Israel e acabou caindo no próprio território de Gaza. Como é que a Globo tratou desse ponto? Temos aí uma próxima imagem, que é a do G1, com duas manchetes. E aí você tem o horário mostrando em que cada uma delas foi postada. No primeiro momento, como eu disse, ataque de Israel, sem dúvida alguma, ataque de Israel à Gaza, ao hospital de Gaza, mata ao menos 500 pessoas, dizem os palestinos. Depois a coisa veio aparecendo, bombardeio, não se sabe de quem, deixa 500 mortos em hospital em Gaza, dizem palestinos. Então, não houve ali uma correção, não houve uma meia-culpa, pelo menos, dizendo que a informação estava errada. No caso do New York Times, até eles admitiram, mas aqui ainda, até o momento, ninguém foi capaz de olhar e fazer uma reflexão sobre isso. Luiz Felipe, como é que você vê essa guerra de narrativas? A gente quer que a guerra de verdade acabe logo, mas, enquanto isso, a gente tem que conviver com isso também em relação à imprensa. Olha, a gente já está convivendo com a mídia tradicional, sendo uma das grandes promovedoras de fake news e de desinformação. Apesar de que sempre aparece alguma coisa que é informativo, tem também muita desinformação, e viraram chapa branca do governo. Aliás, se não fosse o governo, muitas dessas mídias nem existiriam. Não teriam sustentabilidade no mercado, estão endividadas, têm mais dívida do que patrimônio líquido, não se sustentariam como empresas abertas, com capital aberto. Então, o que serve, então? O quadro de jornalistas mantém-se aquilo, o governo mantém aquilo, tem um quadro de jornalistas, entre aspas, jornalistas e qualificados, para fazerem disseminação de informação. Isso serve a governos. Então, a maioria dessas mídias do mundo, não é só do Brasil, estão a serviço dos seus governos, deixaram de ser empresas da livre iniciativa. Então, a viabilidade econômica delas está completamente comprometida, e isso também compromete as suas opiniões, e o que eles vinculam como sendo informação. Agora, tem que se perguntar o porquê que eles estão fazendo isso. O porquê que é essa postura? Tá bom, estão vinculados a governos, e a maioria dos governos são governos progressistas, e esses governos progressistas são aliados aí do narcotráfico e do terrorismo internacional. Então, muito bem. Então, por que eles estão fazendo isso? Para mobilização de países em que poderiam estar agindo contra Israel. Agora, lembrando, as nações não estão se mobilizando. As populações, a opinião pública, estão sendo mobilizadas por essas mídias desinformantes, exatamente para querem que seus governos ajam contra Israel. Mas, por enquanto, permanece ali concentrado entre Israel e Damasco. E é isso, é isso o grande fator aqui. Então, já passamos aí algumas semanas, estamos falando de o quê? De três semanas, quase um mês, e os governos ainda se posicionaram, muito pelo contrário, se mantêm rígidos rígidos na sua contenção de informação, ou menos de mobilização contra Israel. Por quê? Porque a realidade das lideranças mudou. A realidade da liderança no Egito mudou, algumas vezes até, nos últimos 20 anos. A realidade da Arábia Saudita mudou também a liderança lá. Dos Emirados Árabes mudou a liderança. E essa nova geração de líderes está olhando para frente. Está olhando para frente com uma possibilidade, ao menos era o que era a realidade, de que haveria paz entre Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes, e o que pacificaria, muito possivelmente, toda a região. E havia alguns líderes que ainda estão com a visão antiga. Por exemplo, Irã. Irã tem uma visão extremamente arcaica, uma liderança arcaica. E eles falam, poxa, se houver paz na região com esses países, e se o acordo de paz for regido, e as trocas começarem a fluir com muito mais dinâmica, Irã sai perdendo. A sua identidade é calcada nessa revolta contra Israel. Toda a sua missão religiosa, o Estado Islâmico do Irã tem uma falência de narrativa. E lá eles não estão com essa popularidade toda ainda. Então, eu diria que o Hamas teve uma vitória em criar essa incursão, em fazer isso, e de desestabilizar esse acordo. No entanto, eu acho que vai resultar no suicídio político do Hamas, porque os países não estão se mobilizando. Eles podem até estar se mobilizando através dessas mídias, que são braços do terrorismo internacional. Mas como Estado mesmo não estão... Mas como Estado, como os líderes, eles não estão... E as populações locais estão tendo acessos à real informação, à verdade. Então, a verdade está chegando nessas populações. É por isso que a mobilização existe, mas muitos dos partidos comunistas, até na Europa, que estão abraçando essa questão... Europa e aqui no Brasil também, América Latina, estão abraçando essa questão de apoiar o Hamas, o grupo terrorista, etc. No entanto, isso não está ampliando além das suas bolhas... Fazer uma ação no país. Exatamente. Obrigado.